Olá pessoal, recentemente nós falamos aqui sobre a curiosa situação dessa camisa do Juventus, a modelo 2022, que quando foi usada pelo Juventus, não deu sorte, porque o clube não ganhou nenhuma partida com ela. E a situação fica mais curiosa ainda, porque enquanto o Juventus estava usando essa camisa antiga, enquanto a camisa nova não ficava pronta, não chegava, ganhou os quatro jogos que fez com ela. Precisando vencer desesperadamente na última rodada, o Juventus fez um monte de mudanças. O técnico Tuca Guimarães afastou alguns jogadores, escalou outros que não vinham sendo relacionados, e o time entrou em campo com o uniforme antigo, com essa camisa aqui, no lugar da nova. Essa situação nos faz lembrar alguns casos pitorescos e curiosos envolvendo superstição e uniformes esportivos. Vamos dar uma olhada? O caso mais emblemático e famoso, sem dúvida, é da camisa branca da seleção brasileira. Após a derrota para o Uruguai no final da Copa de 50, o uniforme branco do Brasil feitido como azarado e substituído pelo modelo canarinho. Mas a mudança não aconteceu logo depois do maracanaço. Em 1953, o jornal carioca Correio da Manhã organizou um concurso para escolher o novo fardamento. O gaúcho Aldir Garcia Schley, então com 19 anos, desenhou e pintou a camisa na cor amarelo-ouro, com a gola e punhos em verde bandeira, os calçones em azul cobalto, com uma faixa branca, e os meiões em verde, amarelo e branco, e foi escolhido o vencedor do concurso. O fardamento foi apresentado oficialmente em um grande evento no estádio do Maracanã no dia 20 de janeiro de 1954, que contou com a presença dos selecionados brasileiros campeões sul-americanos de 19 e 52, e as maiores estrelas do futebol brasileiro pré-Pelé. As estrelas de então, Neônidas da Silva, Arthur Friedenreich e Ademir de Menezes. A camisa branca, ela passou a ser evitada, mas não foi aposentada. Ela permaneceu como opção e foi utilizada pela última vez em 1957. E para provar que o Brasil já tinha superado o trauma, voltou a seleção brasileira a utilizar o branco na Copa América de 2019. Bom, se bem que nessa altura o trauma foi substituído por um muito maior, 7x1, para a Alemanha na Copa de 2014. Depois de se acostumar com a camisa amarela, a seleção brasileira precisou mudar o uniforme para a final da Copa de 58 contra a Sueste. A organização da seleção brasileira não tinha cogitado essa possibilidade, e os uniformes alternativos ao amarelo tinham sido usados nos treinos, estavam gastos e precisaram comprar roupas novas. Eles então foram à caça, nas lojas de esportes de Estocolmo, e encontraram camisas azuis fabricadas pela Hidrof, uma marca local. Os distintivos foram arrancados das camisas de jogo amarelas, que foram cortadas também para serem feitos os números com o pano delas. Para motivar os jogadores, o chefe da delegação, Paulo Machado de Carvalho, falou uma frase que se tornou célebre. Nós vamos vencer com o manto da Nossa Senhora Aparecida, que é azul. E a padroeira ajudou. Brasil foi campeão mundial. Um outro exemplo envolvendo religião e peças de roupa que vão dar sorte para os jogadores, foi o exemplo das meias brancas do Palmeiras. Em 93, o Palmeiras estava numa fila de 17 anos sem títulos. E para a final do Paulistão contra o Corinthians, o Wanderleno Femburgo, que era o treinador do Palmeiras, consultou o pai de Santo, Roberto de Ogum, e ele recomendou que o time usasse meias brancas na final. E desde então, o Palmeiras vem utilizando meias brancas em várias decisões, em vários jogos decisivos, em várias finais, e tem dado sorte com essas meias aí, viu? E agora vamos contar um caso que lembra muito esse que aconteceu com o Juventus. Aconteceu no Flamengo. O Flamengo, esse talvez seja o maior exemplo, inclusive, de camisa azarada no futebol brasileiro. A camisa Papagaia de Vintém foi lançada em 95, quando o clube carioca completava seu centenário. Esse modelo quadriculado era uma releitura do primeiro uniforme do clube. Mas acontece que o clube não ganhou nenhuma partida utilizando esse uniforme. 20 anos depois, a camisa voltou a aparecer. E o Flamengo, enfim, ganhou uma partida usando essa camisa. Na verdade, não ganhou exatamente usando essa camisa, não. A história envolve novamente o técnico Wanderleno Femburgo. O Flamengo usava a camisa Papagaia de Vintém, num jogo contra a Volta Redonda, perdia por 1x0. No intervalo, sem alguma explicação muito lógica, o Flamengo trocou de uniforme pra camisa tradicional. E ganhou uma partida de virada. Pois é, talvez se o Juventus tivesse trocado de uniforme no intervalo desses jogos que andou perdendo, quem sabe tivesse tido mais sorte. Só seguir o exemplo do Flamengo. E nós também podemos citar aqui inúmeras outras camisas que ficaram marcadas por derrotas e aposentadas nos clubes. É o caso, por exemplo, da camisa preta e cinza do Corinthians de 99. Essa que você vê aí. Essa também estranha combinação verde-água, verde-musgo, prata, com patrocinador vermelho, número vermelho do Palmeiras de 2002. É só você lembrar algum palmeense sobre o jogo contra o Asa de Lapiraca, ele vai lembrar dessa camisa. E não vai gostar muito de lembrar, não. O Vila Nova também, em Goiás, usou uma camisa laranja em 2009. E, bom, o pessoal também de lá não gosta muito de lembrar desse uniforme. Mesma coisa com os batafoguenses, a camisa em dois tons de cinza usada em 2010. Modelo da Fila, bonito até, mas que tomou uma goleada sonora do Vasco da Gama e aí foi aposentado. E você lembra de outras camisas aposentadas do seu clube, do futebol brasileiro, talvez até no futebol mundial? Conte aí pra nós, pra ajudar a gente a lembrar e pra discutir mais esse assunto. Qual camisa será que o Juventus vai usar na última rodada contra o seu Caetano? Será que vai dar sorte ou vai dar azar? A gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai comentar mais sobre as chances dos Juventus, Nós vamos falar também das chances dos outros rivais, dos Juventus, que tem pra se classificar. Apesar de ter perdido muitos jogos e ter empatado a última rodada, os Juventus ainda tem chances matemáticas e precisa, claro, de uma combinação de resultados, mas tem que ganhar do São Caetano. E pra ganhar do São Caetano, qual camisa será que o Juventus vai usar? A nova ou a velha? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!